Olá gente, eu hoje estou aqui para fazer o segundo vídeo acerca da compra da casa. Primeiro que tudo eu quero esclarecer aqui umas coisinhas que eu me esqueci de falar da última vez. E vou aproveitar também para responder aqui umas perguntinhas que a Inês Matos me fez há algum tempo. E eu acabei por me esquecer, eu tinha as aqui no outro caderno e então acabei por me esquecer porque eu tinha a intenção de as responder no primeiro vídeo. Mas então aqui estão as tuas respostas. A Inês demorou, mas aqui estão elas. Então, ela perguntou porquê que eu emigrei, porquê que escolhi o Orington e se pretende ficar. Então, porquê que eu emigrei, eu acho que expliquei um bocadinho no outro vídeo. Acerca de... eu disse o motivo que me levou a emigrar. E claro que também era com a intenção de ter uma vida melhor, como é óbvio. E eu desde muito... Parte da minha família, principalmente da parte do meu pai, toda a gente teve ou está emigrada. As minhas tias, as minhas primas, whatever, tiveram ou estão. E então, foi uma coisa que eu sempre achei graça e sempre tive curiosidade. Juntando isso ao que eu expliquei no primeiro vídeo, basicamente juntou-se útil ou agradável. Depois, porquê é que escolhi o Orington? Foi muito simples. Porque os meus... a minha família já cá estava e então ficámos todos juntos. Hoje em dia, só estou cá eu, o Nuno, o Fábio e a Clara, os meus sobrinhos. Porque os meus primos, entretanto, a Kátia e o Mário voltaram para Portugal. Porque eles não vieram para cá para ficar. Eles vieram para cá com a intenção de construir uma casa. E conseguiram, felizmente. E entretanto, a Kátia engravidou. E decidiram voltar para Portugal. E estão em Portugal desde dezembro do ano passado. Depois, se pretendo ficar. Acho que já ficou óbvio que... Sim, que eu pretendo ficar aqui. E eu só vos digo uma coisa. Se vocês têm ideia de emigrar, façam-no o quanto antes. Porque, por exemplo, eu digo-vos uma coisa. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu o tinha feito há muito tempo. Muito tempo, mas muito tempo mesmo. Muito tempo. Não só pelas oportunidades, não só pelo dinheiro. Mas pelo crescimento pessoal, pelo crescimento intelectual, pela experiência, por tudo. Então, posto isto. Se vocês tiverem algumas questões acerca de... Seja o que for relacionado com a casa e emigrar, whatever. Podem-me deixar aí em baixo que eu depois respondo. Agora, outra coisa que eu quero falar é... Houve uma menina. O nome dela é Shai Alenquer. Ela perguntou-me porquê que eu não disse o valor da casa. É assim, gente. Eu não disse o valor da casa porque... Eu até lhe expliquei ela porque é uma opção minha. Tal como eu não vos digo aqui quanto é que ganho. E, para além do mais, isso aqui é tudo muito relativo. Porque depende muito da zona onde vocês vivem. Depende muito daquilo que vocês fazem. Depende muito... Eu estou a falar do ordenado agora. Depende muito da vossa profissão. Depende muito de tudo. Em relação às casas, depende muito do tamanho da casa. Depende muito da idade da casa. Depende da zona onde vocês vão comprar a casa. Depende do tipo de casa. Depende de muita coisa. Por exemplo, em Londres os ordenados são muito mais altos. Mas as rendas e as compras de casas é... Os valores são estupidamente altos. Mas estupidamente altos mesmo. Vocês ganham melhor, mas também o nível de vida é muito mais elevado. Portanto, aqui ganha-se bem. Se comparar com Portugal, ganha-se muito bem. Mas para a zona em questão, ganha-se bem. As rendas... Porque vocês aqui têm duas opções. Têm a opção de alugar uma casa para vocês, individual, que foi o que nós optámos. Porque eu jamais era capaz de viver com pessoas que eu não conheço. Portanto, nós optámos por isso. E as rendas dependem muito, mas variam entre as... A partir de 450 libras vocês já conseguem casas. E depois tem outra opção que é morarem em casas que são shared. São casas que são partilhadas. Em que vivem 4, 3, 4, 5 pessoas. Depende do tamanho da casa lá dentro. E vocês alugam apenas o quarto e normalmente esse tipo de rendas é com tudo incluído. Ou seja, com as contas incluídas. Com internet, com água, com luz, com gás e com o... Nossa, com o Conciltax. E aí, vocês conseguem a partir de 80 libras por semana. Vá, mais coisa, menos coisa. Depois, outra coisa que... Aqui é... Por exemplo, se vocês quiserem uma casa térrea... As casas térreas aqui são estupidamente caras. Mas estupidamente caras mesmo. Porque aqui há pouco espaço, digamos, para construir. E então eles constroem para cima. É o que eles fazem. A minha casa tem 3 andares. Tem raios de chão, 1º e 2º andar. Porque eles constroem para cima. Porque eles tentam aproveitar tudo ao máximo. E às vezes as casas são muito estranhas. E vocês aqui, para comprarem uma casa térrea... Mais ou menos... Contem com 300 mil libras de ir para cima. Se calhar mais. Há casas térreas aqui. Eu, por acaso, vi uma. Que está na mesma agência onde nós comprámos esta. Nós não fomos visitar. Eu vi, eu sou lá mesmo na agência. E pela planta e pelas fotos... A casa é linda. Mas eles estão a pedir 1 milhão e 120 mil. Estão a ver. Tudo bem que é uma casa grande. É uma casa que tem 5 quartos. Todos com suíte. Acho que só um deles é que não tem suíte. É uma casa grande. Mas é só para vocês terem uma ideia. Nós vimos aqui um bengalow. Vi na página. Nós acabámos por não visitar porque era muito pequenino. E não era aquilo que nós queríamos. Era um bengalow com 2 quartos, uma casa de banho, uma cozinha e uma living room. Que é tipo uma sala de estar. E uma pequena, pequena dispensa. Eles estavam a pedir quase 200 mil libras. Portanto, tenham isso em mente. É óbvio que tanto eu como não preferimos casas terrias. Mas aqui está fora do nosso orçamento comprar uma casa terria. Esqueçam. E depois, é assim. Nós vimos... Nós temos um amigo. Eu até falei nessa zona no vídeo passado. Que é o Orford. Eles compraram uma casa lá. E eles pagaram... É uma casa com 3 quartos. Um bocadinho... Se calhar. Eu não sei se ela será maior que a nossa a nível de dimensão. Mas é uma casa já mais velha. E eles compraram-na por menos 50 mil libras do que nós. Portanto, vocês estão a ver. Só que é uma casa já com 60 anos. Que precisa de remodelações. E a zona conta muito. Orford é uma zona que é considerada uma das piores zonas do Orington. A nível de criminalidade. Não é que há já aqui muita criminalidade. Mas há assaltos. Já houve lá violações. Coisas do género. É uma zona que não está muito bem cotada. E acho que era isso que eu vos queria dizer. Portanto, os valores das casas. É tudo uma coisa que depende muito. Muito, muito mesmo. Não adianta eu estar-vos aqui a dizer que a casa custou 150 ou 200. Ou 250 ou whatever. Porque isso depois vai depender muito de zonas. Vai depender muito do tipo de casa. Das idades. Dessas coisas todas. Por norma, casas mais novas são sempre mais caras. Do meu sobrinho é um bocadinho... Era nova. Quando eles compraram na nova. E foi um bocadinho mais cara que esta. E é relativamente mais pequena. Mas pronto, tem garagem. E o jardim também é maior. Pronto, agora acho que esclareci isso. Depois, eu falei naquela cena do leasehold e no freehold. Então, o freehold... Só para recapitular. O freehold é quando vocês compram a casa e o terreno. O leasehold basicamente quer dizer que é o nosso caso. Nós comprámos a casa, mas o terreno pertence... Nossa, esta câmara detesta luz artificial. Está sempre a desfocar. Mas o terreno pertence à construtora. Ou seja, nós pagamos uma espécie de renda anual, que não chega a 200 libras, pelo terreno. Para podermos ter a casa em cima do terreno, digamos assim. Sim, nós pretendemos comprar o terreno no futuro. Não para já, porque... Se bem que também não deve ser muito. Mas nós ainda nem nos informámos nisso, porque ainda estamos no processo de registar... Porque depois o que acontece é assim. O terreno fica, digamos que... Não é bem registado. O terreno está associado ao dono da casa. Ou seja, neste momento... O terreno ainda está associado ao antigo dono, porque a minha solicitadora... Ah, o equivalente a solicitadora em Portugal não é solicitadora. É um advogado. Eles aqui... É mais ou menos o que eles chamam de solicitador. É tipo um advogado. O que acontece é que a minha solicitadora... Barra advogada, como lhe queiram chamar. É uma ganda vaca. E muito alente a trabalhar. E então, a casa ainda continua... O terreno ainda continua associado ao antigo dono da casa. Está a transferir para ser associada a nós, mas ainda não está. Quando esse processo todo acabar, eu quero tentar encontrar... Tentar entrar em contato com a construtora que detém o terreno. Porque nós gostávamos de comprar o terreno. E está um pedacinho de terreno ali ao lado do nosso... Da nossa driveway. Da nossa... O sítio onde nós estacionamos os carros. Que nós gostaríamos de comprar também. E então, isso por enquanto está em stand-by. Porque primeiro temos que esperar que ela se despache com o registro. Então, basicamente é isso. Freehold. Vocês não ficam a pagar nada a ninguém e é tudo vosso. O leasehold do terreno é da construtora ou de uma outra pessoa ou whatever. E vocês têm que pagar uma renda. Normalmente não é uma renda muito alta. E vocês têm sempre a opção de pagar mensalmente, trimestral, semestral ou anualmente. Nós vamos optar por pagar anualmente quase de certeza. Porque eu sei que de momento que o antigo vendedor pagou até junho deste ano. Depois daí para a frente teremos que ser nós a pagar, como é óbvio. Depois, há outra coisa que eu quero falar-vos já acerca dos empréstimos. Se bem que é uma coisa que eu não tenho bem a certeza. É uma coisa que eles aqui chamam de remortgage. Basicamente, é como se eles fossem ao banco e dissessem que querem fazer um novo empréstimo sobre a casa. É basicamente... Eu acho que é assim uma palavra... Basicamente, o banco depois vai avaliar a casa e vai-vos dar X dinheiro e vai adicionar esse dinheiro que vos deu para vocês continuarem a pagar no vosso empréstimo, se é que isto faz sentido. Imaginem, vocês estão neste momento a dever, vá, 10 mil libras ao banco. Querem um remortgage, vão lá e dizem que precisam de mais 5 mil libras. Eles dão-vos as 5 mil libras através de um remortgage sobre a vossa casa. E vocês adicionam essas 5 mil libras ao empréstimo e começam a pagar isso. O remortgage também pode ser usado quando vocês querem mudar de casa. Porque eles aqui fazem muito isso. Eles pagam aqui casa 5, 6 anos, depois decidem que querem mudar de casa, transferem o empréstimo que tinham para aquela casa na próxima que compraram. Coisas assim. Relativamente às condições, é outra coisa que eu também quero falar com vocês. A minha mãe tinha empréstimo à casa, entretanto já acabou há algum tempo. Mas eu lembro-me que a minha mãe tinha taxa variável. Ou seja, consoante subisse os juros e aquela treta de Euribor, a prestação variava, percebem? Aqui não. Vocês podem escolher taxa variável. Pode ser vantajoso ou pode não ser. No nosso caso, quando nós gostamos de saber sempre o que é que pagamos, nós temos taxa fixa durante 5 anos. Depois o que acontece é assim. É óbvio que os juros são um bocadinho mais elevados quando vocês pedem taxa fixa, mas é para aí 0.1 ou 2%, uma coisa qualquer assim. Mas eu sei sempre, ou nós sabemos sempre qual é o valor que vamos pagar. Sempre. Não há cá aquela coisa de, tipo, não estarmos a contar, percebem? Com o aumento da taxa de juros ou o que é que seja. Nós sabemos sempre o que é que vamos pagar. Depois. Eu não sei se disse. Nós temos empréstimo a 25 anos e demos 10% de entrada. No nosso banco, que é o Loitz, como eu disse, eu não sei como é que funciona nos outros bancos, nós podemos fazer amortizações todos os anos num valor que não ultrapasse os 15% daquilo que a gente pediu. Nós demos dinheiro de entrada, como eu disse, e os nossos 10% anuais são 15 mil libras. Ou seja, nós podemos amortizar até o valor de 15 mil libras. Se quisermos amortizar mais de 15 mil libras, temos que pagar juros sobre essa amortização, o que não compensa de todo. Outra coisa. Se vocês, entretanto, ficarem ricos de repente, whatever, se vocês receberem dinheiro, se vocês ganharem dinheiro de alguma forma e se vocês quiserem pagar a casa toda, se eu não estou em erro, funciona exatamente da mesma maneira que funciona aí em Portugal, vocês vão ter que pagar uma porcentagem de juros. Não é os juros todos do prazo total do empréstimo, mas é uma porcentagem de juros. Eu não sei ao certo. Ah, então. Eu acho que é isso. Se, entretanto, depois eu me lembrar de mais alguma coisa, eu vou fazer, como fiz aqui, vou escrever, tenho aqui um topelinho, estão a ver. e vou dizer-vos no próximo, porque estes vídeos vão ficar algo longos. Eu não gravei muita coisa das mudanças, gente. As mudanças foram feitas... Basicamente, as primeiras mudanças foram feitas por mim, pelo Fábio e pela Clara, por mim e pelos meus sobrinhos. Tudo nos nossos carros. Os nossos carros são autênticos camiões. Numa noite que o Nuno foi trabalhar e eu fiquei em casa porque tinha férias desencontradas com as dele e então tirei aquele dia para isso. Mudámos grande parte das coisas nessa noite, tudo o que foi, roupa, maquilhagem, os móveis mais pequenos, tipo a cómoda, os camiseiros, essas coisas. Basicamente, nós deixámos lá a mesa de cabeceira. Eu acho que até só ficou uma. Ou se calhar até trouxemos as duas, já não me lembro. Sei que ficou o roupeiro, ficou a cama, ficou o sofá, ficou a estante da sala e alguma louça. O resto... veio tudo dessa vez. E depois... nós acabámos por alugar... Ah, e o frigorífico também ficou lá. Acabámos por alugar uma... uma van, uma carrinha. Foi 50 paus. 52 libras, é o que foi. Mas foi o dia todo. Era tipo da hora que a gente as foi buscar, que era tipo às 9 ou às 10 da manhã, é o que foi. Depois podíamos ter lá até outro dia às 9 da manhã, mas não foi preciso porque nós só tínhamos mesmo para trazer para cá as coisas que eu disse, mais este sofá que estava aqui atrás. E depois mais umas coisas, tipo roupa que tinha ficado lá para nós, nos desenrascarmos até nos mudarmos, o resto das coisas de cozinha, comida, a adorinha e a sua mobília. E foi isso. Portanto, as mudanças foram feitas basicamente numa noite e num dia. E na noite começou a chover, foi uma porcaria e então não há assim grande coisa gravada. Mas antes de entrar nesse campo, eu vou-vos mostrar a casa onde nós vivíamos antes, com a mobília e essas coisas todas. E depois, eu acho que gravei assim um videozinho da casa, mais ou menos como ela estava. Quando eu gravei esse video, nós já tínhamos arrancado papel de parede da sala. Ah, outra coisa. Arrancar papel de parede, gente. Eu comprei uma cena qualquer, que é tipo uma coisa que aquece. É tipo um secador, vá. Que supostamente aquece, e aquilo supostamente devia de ajudar. Aquilo não é específico para retirar o papel de parede, mas eu vi gente a retirar papel de parede com aquilo. Gente, aquilo é uma bosta. Eu queimei o meu dedo, queimei a carpete, puxei fogo ao papel de parede. Esqueçam, gente. Aquilo é uma bosta. Se vocês querem tirar de papel de parede, agarrem em aguinha morna, numa esponja, passem por cima do papel de parede, tipo, umedeçam a esponja, espremam bem, deem umas batidinhas, até o papel de parede ficar molhado. Esperem dois ou três minutinhos, assim vai, cinco minutinhos. Comecem a arrancar capocaria de papel de parede. Sai toda. Vocês não se queimam, não puxam fogo a nada e escusam de estar a comprar aquelas máquinas a vapor caríssimas. Água e uma esponja. Foi assim que a gente tirou o papel de parede todo aqui de casa. Todo, 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 todo. Sem problema nenhum. O papel de parede da sala demorou um bocadinho mais porque era meio plastificado. E se o papel de parede for plastificado é um bocadinho difícil da água penetrar. O que vocês têm que fazer é tentar tirar a camada tipo de plástico e depois passar então a água morna com a esponja. Metade das vezes até foi fria para ver se ser honesta e o papel de parede saiu todo, 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 todo. Mas então, vamos lá ficar com o turazito pela casa antiga e depois já sei, porque este vídeo já está com 20 minutos. Se eu não voltar mais vemos-nos no próximo. Espero que gostem, espero que se divirtam a ver. Se tiverem dúvidas ou algumas questões ou o que é que seja deixem aí em baixo. Vocês já sabem que eu posso demorar mas respondo sempre. Já agora não se esqueçam de subscrever, comentar, ativar o sininho das notificações, visitar o blog e essas coisas todas e fiquem então com o tour pela nossa antiga casa. Então, gente, espero que dê para ver porque eu estou com luz artificial e aqui não há luz natural. Isto é a porta de entrada aqui. Uma porta normal. Eu não vou mostrar lá fora porque lá fora já é dos meus vizinhos. Aqui tem o alarme e essas cenas assim. Depois aqui tem logo uma porta. Talvez assim seja melhor. e quando vocês abrem eu não tenho muito espaço para vos mostrar. Aqui é a dispensa. Ela está um bocadinho desarrumada. Tem aqui a cena da água para tipo termoacumulador digamos assim. Aqui tem uma prateleira onde estão as nossas malas e o grelhador e assim. E aqui estão tipo talba de passar a ferro, cadeiras extra, aspirador, whatever. Ela é muito pequenina mas dá para bastante. Depois isto é a vista de quando vocês entram pela porta. Aqui deste lado é a casa de banho. Aqui na parede tem um interruptor para a casa de banho e para o radiador. A casa de banho não é muito grande. Isto é um T1. Aliás, um T1 dos melhores que nós encontramos porque nós vimos outro que Nossa Senhora. Então, tem banheira, tem lava mãos, a Sanita, tem aqui o radiador e aquecedor de toalhas e aqui tem um móvelzinho onde tenho produtos de cabelo, produtos de corpo, toalhas e aqui produtos de rosto extra. Este móvel é de uma loja que há aqui onde vocês compram tudo por catálogo que é a Argus. depois a cortina foi comprada no Home Goods, não tenho a certeza já e os tapetes quer o do chão quer o da banheira são da Primark e sim, a única coisa que eu não gosto nesta casa e que me incomodava bastante é esta carpeta aqui na casa de banho. Depois aqui tenho todos os meus produtos de beleza, não está nada do Nuno porque e aqui deste lado também são coisas aqui para banhos de imersão que eu uso menos e ali xampoos. Não está aqui nada do Nuno porque ele está em Portugal. Depois ali no chão tem produtos do projeto Pen, balde de lixo, piaçaba, whatever, piaçá, whatever. Depois aqui na parede, eu não queria aparecer, deixem lá ver, porque eu estou um bocado descabelada. Aqui na parede está o móvelzinho lá em cima está uma vela e um difusor. Ele abre e lá dentro tem tipo as coisas que nós usamos mais, tem tipo escovas e pastas de dentes, tem a minha forel, aqui coisinhas do Nuno e ali em cima os meus cuidados de rosto e os meus produtos de tratamento para o cabelo. Este móvelzinho também é do Argus e agora lá na outra casa vou querer uma coisa maior e depois aqui na parede está uma coisa que já cá estava que é este quadro e tem ficado ali. Tem também porta, como não temos muito espaço, tem um destes cabides onde nós penduramos toalhas e o meu roupão e assim agora está quase vazio porque como eu estou sozinha só estou a usar uma toalha e o meu roupão está a levar. Eles vão chegar depois. Depois, aqui então, temos, isto é uma sapateira, também é do Argus, ela foi super baratinha, aqui em cima estão umas tralhozinhas de decoração e ela tem uma gaveta que eu não vos vou mostrar porque está toda desarrumada, tem aqui os meus vans, aqui a tralha e aqui tem sapato, chinelo de visita e o outro que devia estar ali está no meu pé porque os meus estão todos a lavar e depois aqui em baixo tem sapatos. Aqui ao lado temos uma adorinha pequenina, estás a fazer aí o porco? Queres ir à rua? A Adora está aflita para ir à rua porque ela já há dois ou três dias que não vai à rua se nós levamos ela à rua de trela ela sabe andar de trela. Então tem a andar aqui a chatear-me eu vou levar lá agora antes de irmos para o aeroporto. Aqui temos duas daquelas sapateiras simples do IKEA porque como vocês sabem eu tenho problemas com sapatos e então tudo o que está aqui posso vos mostrar. tudo o que está aqui é daqui para baixo daqui para baixo é tudo All Star são as All Star que eu tenho aqui em Portugal e eu ainda tenho mais como vocês podem ver eu tenho um óbvio problema aqui são All Star subidas aqui são daquelas curtinhas e destas assim deste modelo assim recortado e aqui são subidas também são as do Joker da Mulher Maravilha da Earl King da Catwoman e aqui estão outras do Joker estas foram as primeiras edições limitadas da All Star que eu alguma vez comprei meu sobrinho diz que elas estão nojentas mas eu jamais me vou desfazer delas porque eu adoro aqui estão aqueles ténis da LS que eu adoro e aqui estão umas sabrinas da Guess depois aqui em cima são as minhas mais odiadas são as botas do trabalho que eu uso todos os dias botas de biqueira das estas são as do Nuno isto é os ténis do ginásio do Nuno estão ali as chinelas dele e estão saco aqui da Tiquemax que eu comprei umas chinelas lindas da Ripley que me fazem doer imensos os pés portanto eu vou trocá-las depois assim do corredor isto é a vista geral aqui é o quarto aqui é a sala e aqui deste lado é a cozinha oi desculpa eu bati na câmera então depois aqui na parede temos o intercomunicador temos a luz do corredor ali no teto temos o alarme que está sem pilhas para não fazer barulho mas no outro dia nós estávamos a assar a carne porque isto tem dois alarmes este ainda tem outro e eu achava que eles estavam os dois desligados mas não o outro está ligado foi o chava-sal do Caraças aqui em casa então depois aqui como eu disse o quarto o quarto é bem bem grande eu não consigo pôr a lente mais para trás portanto vai ser assim ali tem uma janela depois aqui deste lado eu vou encostar a porta temos a porta tem um cabide na porta ali tem o cesto da roupa suja aqui é da Primark e todo o nosso quarto é IKEA não vale a pena é mesmo IKEA aqui tem o roupeiro ele tem uma portinha de espelho este roupeiro nós sempre à partida vamos desfazer-nos dele porque ele está um bocadinho desgraçado e a casa eles deixaram os roupeiros e então o Master Bedroom tem dois roupeiros e cada um dos outros quartos tem um roupeiro portanto eu não sei ainda temos que ver mas à partida vamos nos desfazer dele ali está uma coisinha daquelas de cheiro porque quando a Adora vai à casa de banho nossa que não se pode todos os nossos sacos do ginásio ali está um quadro outro quadro e a nossa cama ela já está feita para a minha mãe eu tenho sempre uma mantinha aqui aos pés porque a Adora é uma porca e ela suja uma cama toda o endredom todo e então fica sempre fica sempre aqui uma mantinha pois isto é as nossas mesas de cabeceira são assim é tudo mal os candeeiros são Bargainz ou B&M foram 8 livros cada um mais barato não há e eu acho-os muito muito lindos a única coisa que eu não gosto muito porque já não ouvi é que o do Nuno tem um fio preto e o meu tem um fio branco mas a vemos trocar então isto é a mesa de cabeceira do lado do Nuno porque eu sou-os de dormir do lado da janela ali em cima está o alarme interruptor fichas aqui o candeeiro do teto também foi eu que fomos nós que o comprámos mas ele vai ficar aqui porque eu quero outro lá para casa aqui tem uma coisinha que diz que foi uma rapariga que trabalhava connosco que me deu e eu gostei mesmo de ele então está pendurado aqui na parede aqui deste lado temos digamos a minha penteadeira eu posso talvez fazer um tour não sei mas enfim um camiseiro uma coisinha com gavetas um banquinho que tem o meu pijama e roupa de cama para fazer no sofá porque a minha mãe vai ficar aqui no quarto e nós vamos dormir ali ali tem as compras do mês e depois aqui tem um espinho do IKEA que é uma bosta eu vou deitá-lo fora em breve porque aqui a parte do espelho está toda desgraçada depois tem esta coisinha e esta aqui que eu comprei no IKEA no IKEA que estupidez no eBay isto é uma torre de batons foi super barata quer dizer tendo em conta isto e isto isto foi mais barato que isto isto foi 20 libras e esta foi 30 e eu gosto imenso dela lá para casa como eu vou querer um setup diferente talvez eu compre outra e aqui tem um ovelzinho tirei aqui o espelho para vos poder mostrar tem um ovelzinho de acrílico destes que vocês abrem aqui em cima aqui em cima estão tipo batons pequeninos e miniaturas e depois tem assim umas gafetinhas onde tem outras coisas depois aqui atrás não dá para ver bem mas tem uma bandeja de vidro que também é Bargains foi tipo aí 7 libras onde tem alguns perfumes aqui esta coisa levanta para cima eu não vou agora levantar porque tenho aqui muita tralha aqui tenho bijuteria e aqui é tudo maquilhagem esta aqui abre e eu tenho maquilhagem aqui e esta também abre para cima que eu não vou abrir tem aqui muita tralha e também está aqui maquilhagem dentro deste organizador está tipo a minha maquilhagem diária digamos assim cotonetes lenços o radiador que está aqui deste lado aqui na janela tenho uma Yankee Candle de Grapefruit que não é nada boa quase não deita cheiro nenhum e depois isto se calhar está um bocadinho escuro eu vou tentar acender a luz não sei se faz alguma diferença mas o verão também é nosso aliás tudo aqui no quarto é nosso e a cortina também a cortina é aquelas black out ela é assim de um tom cinza muito clarinho e é destas assim super grossas para não deixar passar o sol depois aqui deste lado está uma cómoda e a minha mesa de cabeceira tudo IKEA nada de especial aqui está tipo ok esta cheia a mão e isto é calças para a minha mãe cozer que eu tenho um problema eu rebento as calças todas no meio das pernas e aqui são basicamente blusas de meia manga t-shirts e as outras todas são blusas tipo a terceira é blusas mais finas e as outras blusas de inverno mais grossas aqui em cima tenho a caixa do calendário e do advento que tem perfumes cá em cima a primeira que tem perfumes cá em cima a primeira gaveta é tipo os meus brincos de prata a minha tipo a Pandora e assim coisas de mais valor e depois as outras são pincéis e então o resto de perfumes e pronto depois aqui ao lado é a minha mesa de cabeceira tem ali o meu telemóvel Tugulés tem ali um pratinho da Primark com cremes de mãos e afins e tem aqui a minha agenda com a folha do Concilio Taxi para pagar eu esqueci-me de vos mostrar mas esta cama porque nós tínhamos pouco espaço e então foi por isso que eu quis esta cama eu agora lá para casa vou querer outra cama para o nosso quarto e esta vai ficar para o quarto de hóspedes porque esta cama está nova e esta cama tem gavetas estão a ver são aqui esta não vai dar eu não vou abrir porque elas estão um pouco desarrumadas mas são gavetas bem bem grandes cabem imensa coisa aqui nesta está tipo os lençóis aqui estão os meus pijamas e do lado do Nuno há uma que está com tralha e a outra está com as minhas coisas tipo das unhas de gel de estepiladoras e assim e o quarto é isso posso dar-vos uma visão geral é assim depois a sala vocês ignorem o estendal da roupa está aqui mas ele mora aqui não fazia sentido eu tirá-lo para vos mostrar porque aqui vocês têm que secar a roupa em casa a não ser que vocês tenham quintal eu não tenho quintal eu moro num bloco de apartamentos portanto eu tenho que secar a roupa em casa e isto é um tour a mostrar-vos como é que as coisas realmente estão não é tipo tudo bonitinho a casa está arrumadinha porque eu tive a arrumar mommy's coming so better clean mas por norma é assim que fica então isto é a visão geral da sala também é bem grande as casas aqui são muito pequenas muito pequenas eu depois na interação acho que vos explico o porquê de eu achar que esta casa é grande então aqui também é tudo IKEA e todos os móveis são nossos aqui no canto está o alarme e depois como eu disse aqui está o bendito estendal da roupa com o lençol por cima porque é muito chato enxugar aqui lençóis gente muito aqui por trás está o radiador que este é bem grande aqui está aquela caixa da páscoa da look fantastic que tem produtos ou do project pen ou que eu quero pôr no project pen aqui estão três caixas de sapatos que vocês acreditem ou não foram compradas com 11 libras e elas estão aqui são assim sapatos mais de noite depois esta estante é uma combinação de vários móveis do IKEA em cima tem a nossa televisão que é uma daquelas 4D ou whatever aqui eu guardo um monte de estrelha aqui tipo eu nem vou abrir porque isto está desarrumadíssimas guarda-roupa para passar ferro guarda-stock extra de produtos as beauty boxes para vos mostrar papéis enfim whatever ali está produtos acabados para mostrar em vídeo ou fazer resenha está a nossa impressora ali ali estão os nossos computadores ali está as máquinas fotográficas cabos e etc ali está bastante vazio aqui tem os copinhos pequeninos ali tem no segundo tem os copos de pé alto e no terceiro tem uma lembrança que uma rapariga que trabalha comigo trouxe lá do país dela lá em cima estão três gatinhos que a Mónica me ofereceu e a Adriana no Natal aqui em cima está umas molduras eu não vou mostrar muito porque tem a minha mãe temos aqui também a Minizusca sempre presente embora não dê para ver ali está tipo o cigarro eletrónico do Nuno e os castiçais e assim e depois aqui deste lado está o outro móvel que talvez seja mais fácil assim isso também foi também foi a Mónica e a Adriana que deram ao Nuno Natal acho que é palenca qualquer coisa assim ali é uma garrafa de vinho de golejo que o irmão do Nuno lhe ofereceu nos anos e ali são algumas coisinhas também não vou mostrar muito está ali a fotografia da Sobrinha do Nuno e da minha melhor amiga aqui tenho um baú que foi o Cacelar e o Fábio me deram de aniversário que é onde eu guardo também os travel de skin care para rosto e aqui está a tralha na primeira está velas e toalhas de mesa e tabaco também porque o Nuno cada vez que vai a Portugal traz tabaco porque ele não fuma muito mas o tabaco aqui é muito caro e na segunda está mesmo só a tralha depois temos aqui as janelas que nunca chegaram a ter cortina mas whatever ali está o arranhador da Mini e aqui está a nossa poltrona que também é IKEA e é amazing eles agora têm uma amarela que eu estou a pensar seriamente comprar porque nós temos espaço quem sabe vamos ver e depois aqui está o nosso sofá o nosso sofá vai ser muito pequeno para aquela nova sala mas nós não vamos comprar outro porque eu vou vos tentar mostrar estão a ver a Mini vinha habituada a arranhar os móveis e a Mini não desculpem a Adora e então ela tem desgraçado o sofá todo embora tenha arranhador lá no outro lado lá na nova casa nós vamos inverter a chaise long porque isto é uma chaise long e dá para mudar de lugar e então a chaise long vai ficar ali daquele lado para disfarçar um bocadinho e aqui eu não vou levantar porque está pesado mas aqui de baixo o sofá tem storage tem arrumação tem basicamente as coisas na tela aqui está o lance meu e ali está o meu telemóvel porque eu estava a ver a televisão e ali está umas almofadinhas as almofadinhas são barganes ou B&M e a manta é Primark voltando aqui para este lado a manta também é Primark e eu aqui neste tenho a toalha porque a Adora gosta muito de se detar aqui e fica tudo cheio de peles e tudo sujo e então depois temos aqui o arranhador que também é barganes eu acho e tem de momento toda a tralha dela que estava espalhada debaixo do sofá porque como eu estive a aspirar tirei tudo e ela tem estado a dormir é por isso que ainda está aqui tudo gente ela adora este rato vocês vão ver ele faz barulho é feíssimo ela tem outro ela tem outro aqui mas este não faz barulho ela prefere este ela adora esta coisa adora não vais brincar ai que bem muito bem muito bem muito bem nós tentamos sempre tipo fazer-lhe uma festa ou assim cada vez que ela arranha as unhas no lugar certo porque não é fácil ela a maior parte das vezes quando a gente não estamos a ver arranhando o sofá também começou a fazer aqui nesta banqueta mas entretanto já perdeu o vício ali aquele canto é que não está fácil e vocês não sei se vocês vão conseguir ver vocês estão a ver isto ela deita tanto 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 pelo que é uma coisa parva parva mesmo enfim continuemos então depois a última parte que falta vos mostrar é a cozinha que isto é a vista geral da cozinha a cozinha não é muito grande mas nós conseguimos pôr aqui uma mesa com quatro cadeiras ainda até que sobrou bastante espaço então a vista geral dos dois lados vou começar aqui por este canto aqui neste canto está a mochila que nós levamos para o trabalho está um carrinho daqueles tipo IKEA com três duas prateleiras na de baixo estão sacos de plástico na segunda estão batatas cebolas e assim e aqui na de cima está estas coisinhas da Adora estão a ver aqui a coleira dela a coleira e a trela para ir à rua com coleira que a avó lhe comprou super pirosa já comes mais logo depois daqui tudo nesta cozinha é do landlord digo do dono do apartamento sete as cadeiras a mesa o frigorífico e ali aquele carrinho o resto tudo é dele então o frigorífico como eu disse é nosso é um daqueles é o mais pequenino que nós conseguimos encontrar porque para caber aqui tinha que ser assim em cima é frigorífico e em baixo é congelador em cima tem um monte de tralha do MyProtein depois aqui tem o balde do lixo que também é a IKEA mas não tem tampa porque eu não irrito acima se com a tampa tem o microondas que é Argos acho eu ali tem mais tralha do MyProtein e aqui tem o frigorífico a casa tinha frigorífico sim mas era só frigorífico porque aqui eles usam muito isto quando a casa é pequena em vez de terem um frigorífico com congelador eles metem só o frigorífico e assim para nós não dá então nós comprámos o grande então usamos-o como storage porque a cozinha não é muito grande e nós tínhamos falta ali está uma coisinha onde vocês põem supostamente carrafas mas ela está vazia só tem ali vinho branco para cozinhar aqui em cima temos torradeira temos tipo uma trituradorazinha máquina de café e a chaleira aqui está tipo um móvelzinho de cozinha que é onde está os pratos e as canecas e assim lá valeu está aqui a carne que eu fui comprar para o jantar porco eu já não como porco mas o Nuno e a minha mãe comem e peru para mim aqui é a janela na janela está tipo os treats da adora aqui ali está uma vela e ali está a medicação aqui está o coisinho para escorrer a louça em baixo tem a máquina de lavar que é bem bem fixe eu gosto imenso desta máquina de lavar mas é deles que é de lavar e secar aqui está uma porta onde eu guardo as panelas os estragentes e os alguidares depois andando aqui para o lado em cima temos três potes onde está o sal doces açúcar o porta rolos ou guardanapos e aqui está uma coisinha para as facas e os meus dois gatinhos que têm apenas sal dentro aqui depois mais dois móveis isto aqui é o oh meu Deus como é que isto se chama o exaustor aqui estão a ver fica assim escondido então nestas portas está copos e ali uma grafa de azeite que não cabia no outro lado e eu também não como azeite é só eu não como por isso dure imenso e aqui está as tralhas para cozinhar depois aqui está a placa é toda elétrica e ela fica sempre assim mega frugenta não sei porquê aqui deste lado está água condimentos e essas chenas e aqui está o forno uma uma fila de gavetas e outro armário dentro deste aqui está comidinha e aqui está tipo talheres mais talheres daqueles maiores está panos whatever depois a mesa e as cadeiras também também é tudo IKEA ela é uma mesa daquelas extensível quando nós nos mudarmos como a cozinha é bem maior ela vou abri-la mais e vou comprar mais duas cadeiras porque prefiro seis do que quatro e é isso em cima da mesa tem tipo um runner está aqui a prenda do Joala e a minha mala porque o meu sobrinho daqui deve estar a chegar para irmos ao aeroporto tem uma fruteirazinha que está um bocadinho pobre e as cadeiras todas têm almofada mas estão nojentas porque a adora adora deitar-se em cima delas e depois ali na parede não sei se vocês vão conseguir ver está um quadrozinho de vídeo que diz Cats leave paw prints on your heart ele é pequenino mas eu acho muito fofo e depois aqui neste cantinho está a casinha da adora ali está um radiador ali está a casa de banho dela e aqui costuma ter um tapete mega fofo mas eu tive que lavar porque estava nojento porque ela é uma porca a comer está então a comidinha dela e água ela está a comer ração porque já comeu saqueta hoje e ela só tem direito a comer duas saquetas por dia porque gente olhem para o tamanho deste cu está muito gorda então como uma de manhã e como outra à noite não é? este como muito o gordo que eu tenho e então ela está a comer ela anda sempre a chorar se nós lhe dermos comida cada vez que ela chora ela come tipo 20 saquetas por dia porque é muito fingida muito fingida mesmo e é isso gente estou já a fazer ronru vocês estão a ouvir um ronruzinho um ronruzinho um ronruzinho um ronruzinho sim ela se meter a mão quieta ela faz postinhas já ela para abrir não vai ver isso gente é uma casinha bem pequenina ronruz ronruz ronruz